Olá meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, com a graça de Deus, espero que o dia de vocês seja abençoado e maravilhoso. Quero agradecer a cada um de vocês que tem me ajudado, que tem compartilhado, que tem deixado seu like aí, seu comentário, tem ajudado bastante, tá? Em breve, aguardem, em breve, surpresas aí, estaremos no novo estúdio, tá? Vamos aguardar mais um pouquinho. Se caso você quiser e puder contribuir, pode fazê-lo pelo Pix, tá? Ou instalando o TikTok Kawaii, colocando o nosso código, que se encontra aí na descrição. Além disso, na descrição você tem também o nosso canal no Telegram, você tem o nosso Parler, você tem o Instagram, tá? É muita rede social. Você tem o Instagram, você pode me encontrar em todos eles. Não acrescentei ainda, vou acrescentar aí na descrição, a rede social do Orange Man, tô lá também já, tá? Então você pode me achar lá como arroba danibarros38. Daniel Barros 38, infelizmente eu estava ocupado, não sei quem é, tá? Mas tá lá, danibarros38, você pode me achar lá. Gente, hoje tivemos aí um destaque muito grande para Luiz Roberto Barroso. Além de algumas suposições, algumas confabulações que estão sendo feitas na internet, tivemos também o destaque pelo fato de defender o semipresidencialismo no Brasil. Para quem não conhece, em 1993, eu vou colocar aqui na tela para vocês já já, mas em 93 tivemos um plebiscito, uma consulta popular para que decidisse a forma de governo do Brasil, se república ou monarquia, se presidencialismo ou parlamentarismo. O modo de você alterar isso, e eu tenho lido bastante sobre o assunto, o modo de você alterar com a Constituição que está vingente, seria com uma Assembleia Constituinte. Fora isso, não teria como. Mas, ministros do STF defendem que eles podem sim avalizar uma mudança para o semipresidencialismo, uma vez que você não estaria implementando o parlamentarismo. Não, ia ter um primeiro-ministro lá, indicado pelo presidente. Mas, não é um parlamentarismo. Isso é balela. É coisa para, como diz o ditado, coisa para inglês ver. Só para ficar ali, olha, não é um parlamentarismo, é um semipresidencialismo. Não importa, o regime vigente no Brasil é o presidencialismo, tá? E eu vou mostrar aqui algumas coisas para vocês. Primeiro, o plebiscito, vejam só. Volte no rei, o plebiscito de 93. O plebiscito de 93 queria saber que sistema e regime de governo os brasileiros gostariam de ter no país. O que foi o plebiscito de 93? Em abril daquele ano, o governo brasileiro realizou uma consulta pública para que a população escolhesse entre o parlamentarismo e o presidencialismo e entre o regime republicano e a monarquia. A medida estava prevista no artigo 2º da Constituição Brasileira de 88. No ato das disposições constitucionais transitórias, no dia 7 de setembro de 93, o eleitorado definirá através de plebiscito a forma república ou monarquia constitucional e o sistema de governo, parlamentarismo ou presidencialismo, que devem vigorar no país. Então, foi-se decidido, teve campanha, teve propaganda política, partidária. Ao meu ver, não devia ter sido feito daquela forma, mas foi, foi feito daquele jeito. Não havia o conhecimento que se tem hoje, porque eu creio que hoje, num plebiscito, meu amigo, eu creio que a monarquia venceria. Eu sou a favor da volta do regime monárquico, mas feita à luz da Constituição atual, que é vigente no país. Como? Uma Assembleia Constituinte. Então, esse é o meu modo de pensar. Penso que seria melhor para o Brasil uma monarquia, onde o rei, o imperador, seria o poder moderador. Ele exerceria o poder moderador, que conseguiria manter o equilíbrio entre os três poderes. O executivo, o judiciário e o legislativo. Se você analisar, e não é o assunto para esse vídeo, eu vou fazer um vídeo sobre, mas se você analisar a Constituição de 1824, você vai entender, mais ou menos, quais eram os poderes do imperador. Num caso, por exemplo, vamos citar um exemplo simples. Num caso, como houve na época do governo Dilma, denúncias de corrupção, o povo pedindo impeachment, e etc, etc, etc. O imperador poderia simplesmente dissolver o governo, dissolver o Congresso e convocar novas eleições. No caso, na época, ele indicava, por exemplo, os senadores, ele validava a Assembleia, então era mais, como é que eu falo, centralizado. Hoje, seria uma coisa mais democrática. O povo elegeria os seus deputados, elegeria os senadores, os juízes, os magistrados da Corte Suprema, seriam, sim, indicados pelo rei, mas podendo ser destituído a qualquer momento. Num caso de uma flagrante, um flagrante desrespeito à Constituição, o rei poderia simplesmente destituir aquele juiz e colocar um outro em seu lugar. Então, há vários aspectos positivos. Vou fazer um vídeo sobre ele. Pretendo fazer sábado agora. Vou separar o material. Vou separar, vou reler o livro de João de Scatimburgo, O Poder Moderador, e vou trazer algumas coisas aqui pra vocês, tá? Vou publicar o vídeo aqui e vou publicar no canal Daniel Barros, tá? Então, fiquem atentos. Provavelmente sábado. Mas durante a semana, vou deixando vocês alerta. Agora, o povo decidiu. Certo? Vocês podem corroborar com outras fontes, ó. Vote no rei, 1993, o ano que marcou a tentativa da volta da monarquia no Brasil. Infelizmente, não voltou. Mas espero que volte um dia, tá? Espero do fundo do meu coração que volte. Mas vamos lá. Pra vocês verem, ó. O ministro do STJ diz que mudar sistema de governo só por meio de constituinte. A possibilidade de se alterar o sistema de governo no Brasil do presidencialismo para outro modelo, o parlamentar ou semipresidencialista, só pode ocorrer por meio de uma constituinte específica para este fim. A opinião é do ministro do Tribunal de Justiça, Herman Benjamin. O ministro falou à imprensa nesta sexta-feira durante o Seminário Internacional sobre o Direito da Água organizado por ele no Tribunal de Justiça do Rio, reunindo especialistas e autoridades sobre o assunto. Todas as grandes mudanças legislativas no Brasil a respeito de modo de governar e modo de escolha dos nossos representantes deve aguardar o novo Congresso Nacional e, se necessário for, a convocação de uma Assembleia Constituinte apenas para discutir a reforma política. O que nós vimos recentemente foi que o Congresso se debruçou durante meses sobre temas que são fundamentais para o bem-estar e sobrevivência da democracia e os resultados ficaram muito aquém do esperado, tá certo? Então, mais um corroborando aquilo que eu disse, tá? Ministro do STJ dizendo que mudar o sistema de governo só por meio de uma Constituinte, o que eu também entendo que seja necessário para esse fim, uma Assembleia Constituinte. Eu acharia por bem, já que estão querendo mexer no sistema de governo, colocassem na eleição em 2026, certo? Um plebiscito. Coloquem um plebiscito para escolher. Novamente, nada impede. Façam uma Assembleia Constituinte, coloquem um plebiscito para que o povo escolha o modo de governo. Eu tenho, pra mim, isso é opinião particular minha, de que a monarquia seria o melhor sistema, tá? Então, eu com certeza farei campanha num eventual plebiscito, já que o poder emana do povo, deve ser o povo que tem que escolher o seu sistema de governo. Farei campanha, sim, para a volta da monarquia, tá? Em breve, vou publicar alguns vídeos sobre o assunto. Já fiz alguns falando sobre Dom Pedro, falando sobre a época do Império, tá? Você encontra aí no canal. Mas eu vou reforçar isso, vou trazer novos fatos, trazer algumas comparações de como era o governo, de como é hoje, tá? O Brasil tinha um governo muito estável. Hoje tem um governo que não consegue ser estável. Por quê? Há interesses exclusos na maioria dos políticos. Você tem um presidente honesto, você tem uma parte dos deputados que são bem honestos, você tem alguns senadores honestos, mas que, infelizmente, hoje, são a minoria. E dá muito trabalho governar cercado de pessoas como está hoje o nosso presidente. No caso que fosse Bolsonaro ou o presidente do Conselho de Ministros ou o primeiro ministro, como quiserem chamar, tá? Porque seria uma monarquia parlamentarista. Essa é a realidade. Claro que o rei teria o seu poder garantido por lei, pela Constituição. Então, no caso desse problema todo que nós estamos tendo com o Congresso, CPI, que na realidade é um circo, serve apenas para tentar derrubar o governo, ele poderia simplesmente dissolver o Congresso e convocar novas eleições legislativas. Enquanto ocorressem essas eleições, o governo, sabe, correria normalmente com os ministros exercendo seus papéis, Bolsonaro como primeiro ministro exercendo seu papel e o imperador exercendo seu papel. é um modo de equilibrar, de manter o equilíbrio e a independência entre os poderes, tá? Eu vou tentar realmente para sábado agora fazer esse vídeo, tá? Então, durante a semana eu vou deixando vocês a par. Por quê? Durante o final de semana eu estou evitando de gravar tanto. Vocês podem ver que geralmente eu não estou gravando que é para eu poder ter um tempo com a minha família também, tá? parece que não, mas eles sentem a minha falta. Mas, brincadeiras à parte, vou tentar fazer, tá bem? Fica claro aqui que há uma tentativa de instituir algo contra o que foi a vontade popular. Olha, a população escolheu o presidencialismo, a população escolheu a república, ainda, mas, os ministros do STF, alguns deles, não vi a manifestação de todos ainda, mas, pelo menos, Gilmar Mendes e Luiz Roberto Barroso, querem instaurar a todo custo um semipresidencialismo no Brasil. Eu acho isso muito duvidoso, eu acho isso um absurdo, porque vai contra a vontade popular que está estabelecida aí desde 1993, e além disso, vai contra a própria Constituição, porque para mudar, fazer uma mudança tão grande, é necessário, sim, uma Assembleia Constituinte. Então, eu prefiro esperar um pouco aí, creio que não vai haver mudança alguma, pelo menos, não por agora, mas, vamos aguardar, porque, dessa turma, a gente pode esperar de tudo. Um grande abraço, que Deus abençoe a todos.